Easter Eggs em GTA V, Parte 4 Nessa localização do mapa, você encontrará uma casa e na varanda em cima de uma mesa, você consegue ver um cartaz de procurado com a foto do Nico Bellic de GTA IV. Além disso, o Nico Bellic também aparece na rede social Life Invader, que inclusive, você pode encontrar o Jimmy olhando o perfil dele.